Você começou um tratamento de calvície e, agora, você está ansioso para saber quanto tempo eu já vou ter resultado. Sobre isso que eu quero conversar um pouquinho aqui no Canal Eclair com você. Oi, gente. Canal Eclair. Aqui é o Lucas Sustinoni. Todo dia, gente, agora nós temos vídeos diários aqui no Canal Eclair com dicas de saúde, dicas de medicina. Temos a nossa playlist sobre cabelo, que você pode acessar clicando aqui embaixo. E uma pergunta muito comum para os calvos, as mulheres, que têm calvície feminina também, é quanto tempo que vai dar resultado esse tratamento que eu estou fazendo. Então, é muito importante se aliantar que a gente fala aqui no Canal Eclair várias causas de queda de cabelo. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a calvície, que é um dos problemas mais comuns. Então, você tem que ver que o teu corpo estava no estado suprimido. O folículo estava sendo atacado pela DHT, falta de vitamina, excesso de oleosidade, todo um ambiente negativo para o crescimento dele. Então, isso vai depender de cada pessoa, de que estágio que se encontrava. Muito importante se aliantar que, em casos mais avançados, em que o folículo, que era grande, grosso e forte, ele está pequenininho, monitorizado, ele tem um período mais longo para a reversão. Para você ter uma ideia, o cabelo totalmente normal cresce em torno de 12 a 15 cm por ano, um cabelo normal. Já esse cabelo, que está suprimido por hormônios, por DHT, cheio de coisa ali, ele não vai ter esse desenvolvimento. Mas, por via de regra, em linhas gerais, depende, claro, de cada pessoa, a gente pode citar que, em torno de 6 meses, já é para você que está notando os resultados de um bom tratamento. Então, aquele fio que é microscópico, que você vai observar no microscópio, com grande aumento, ele vai levar em torno de 6 meses para começar a aparecer. Então, tem que ter duas coisas no tratamento de cabelo. Tem que ter disciplina e tem que ter paciência. Não adianta querer resultados imediatos. E, para um resultado bom, um resultado interessante, a gente cita em torno de um ano e meio, dois anos. Tem que ter disciplina, tem que ter persistência, fazer tudo certinho, o que o seu médico indicar, por causa que o cabelo vai estar fraco. Ele vai estar sem condições de crescer. E, a gente dando as condições, devagarzinho, ele vai melhorando. Lembrando, então, que o cabelo é igual academia. Você começa academia, tudo leva um tempo para você surtir aqueles efeitos, ficar com o corpo bacana. E, muito importante, se você para a academia por um, dois meses, você perde praticamente todo aquele resultado que estava tendo. Então, tem que tomar cuidado com essas paradas. Começou o tratamento, tenta seguir certinho, disciplina. Gente, não para antes de dar o resultado. Então, o vídeo de hoje foi referente a calvície. Gente, e falamos por linhas gerais. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um nível, uma alteração. Só para citar, por exemplo, doenças autoimunes, igual a gente fala na alopecia areata. Tem casos, gente, incríveis, que em questão de um mês, o cabelo já cresce bastante e tudo. Então, isso varia de cada pessoa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais sugestões de vídeos, coloca aqui embaixo, nos comentários, que, à medida do possível, a gente vai estar gravando para você. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E clica no botão de se inscrever, que tem vídeo todo dia, gente. Vídeo novo para vocês aí. E também segue a gente lá no Instagram e Facebook, que tem muita novidade. Lucas Sustinoni, aqui de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.